Mas ela prefere carne, ultimamente ela anda meio que recusando o ovo, acho que está meio enjoando de ovo. Calma, cara! É, põe o dedo aí, põe aí, mano! O Brasil Biomas nos Pampas está espetacular, que cenários maravilhosos! Os rios, as paisagens, as formações de montanha que circundam os vales e as planícies. A flora e fauna realmente exuberante e surpreendente. Bem-vindo a mais um Brasil Biomas e hoje nós vamos pescar. Eu adoro uma boa pescaria. E vamos também conhecer um cara verdadeiramente brasileiro que pouca gente conhece. O Furão. Ih, menina, eu falei quem é esse cara aqui de cheiro novo? Eu quero explorar. Já vai deixando o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte das nossas aventuras. Toda semana, todo domingo, tem Brasil Biomas por aqui. Compartilhe, deixe seus comentários. Daqui a pouco estamos indo para o Cerrado. E aí, Minas Gerais, Tocantins, Goiás? Onde você quer que a gente vá? Quais são as belezas que você quer que a gente descubra para trazer aqui para vocês? Olá, bem-vindos ao Brasil Biomas. Come arroz, você certamente já comeu arroz produzido nessa região. Nós começamos a nossa expedição bem hospedados e alojados. A gente preferiu ficar um pouco longe da cidade, 30 quilômetros da cidade, que é perto, mas ao mesmo tempo é longe. Hoje, distante o suficiente para a gente ficar no meio do mato, uma casa centenária de 150 anos, carrega um monte de história. A gente ficou muito bem acomodado aqui. Nem eu dei vontade de sair para trabalhar, para falar a verdade. Criavam mulas aqui, depois veio a pecuária também, o arroz. Enfim, tinha um armazém, um entreposto. Tem toda uma história, como tudo aqui nos Pampas e no Rio Grande do Sul, tem sempre uma história bonita para contar. A estância Timbaúva, que vocês vão poder olhar lá de cima. Vamos lá, chega de mordomia. Nós viemos aqui, foi para pescar. E eu quero ver bem de perto dourado. Se tivermos sorte, é esse o peixe que eu quero buscar por aqui. O nosso flex boat já está na água. Então vamos lá percorrer com a nossa embarcação o maravilhoso Rio Uruguai. Nosso guia Tiago Souza é que irá nos ajudar a encontrar esses grandes peixes. Ele pede para a gente trocar de embarcação, pois há muitos trechos no Rio onde vamos encontrar muitas rochas e pedras. E ele se sente mais confiante em ir com o seu próprio barco. Você sabe como funciona, né? Se o índio corre, você simplesmente corre também. Sacou? Estamos no Rio Uruguai. Do lado de lá é Brasil e aqui é Argentina. Quais são os peixes que ocorrem aqui nesse rio? Richard, aqui no Rio Uruguai basicamente tem três espécies mais esportivas, né? Buscadas pelos pescadores. A piava, a piapara no resto do Brasil, o dourado e o pintado. Hoje a gente vai atrás do dourado e do pintado. A gente fala que a gente vai atrás porque a forma que a gente vai preparar a nossa tralha tem que ser adequada para esses caras, certo? É isso aí. Bom, de fundo vocês estão vendo a Drica e o Henrique, que são respectivamente nossa médica ginecologista e nosso dentista, um dos nossos dentistas, que fazem os atendimentos para a gente e a gente está tendo o prazer da companhia deles hoje. Obrigado. Que vem aqui sempre cuidar dessas comunidades que a gente para sem ganhar um centavo de coração. Muito obrigado. Eu estou vendo que você está com boia. Eu pesquei pintado no Pantanal e não tinha boia. Por que a gente usa boia aqui? É assim, Richard. A gente monta exatamente o mesmo jeito que tu pescou no Pantanal, tá? O pintado. Na rodada? Na rodada. Quer dizer, o barco fica descendo o rio e a gente joga a linha e espera o peixe entrar. Que isca que você usa aqui? A gente usa a tuvira. Tá, lá também. Lá também, a mesma isca de lá. A gente usa uma boia aqui e a gente deixa uma braça de, uma braçolada que a gente chama, de 60 centímetros, 1 metro. Por que que acontece? O rio Uruguai, ele é um rio que tu está num lugar de 3, 4 metros e de repente tem a corredeira que a gente chama, rasinho, pedra. Rocha embaixo. Rocha embaixo, pedra. Onde está o dourado, onde os predadores estão se alimentando, né? Então, a gente usa a boia para justamente poder passar nessas áreas mais rasas. Sem enrosco. Sem enrosco. Engraçado, porque no Pantanal já é um fundo mais lodoso, fundo com, tem galhada e tal e tem muito enrosco lá. Sim. Mas lá, você vai direto, né? A gente pesca também direto, algumas situações, alguns locais, mas nesse local... Porque o Pintado não fica mais no fundo? Fica no fundo, mas a gente vai, onde a gente vai pescar hoje, a gente vai estar aí a 1 metro e meio, 2, os lugares mais fundos. Vem muita gente pescar aqui? Vem, vem. Muita gente procura e tu sabe que o rio Uruguai tem um grande potencial e o turismo é pouco aproveitado. O rio é pouco aproveitado pelo turismo. Pelos brasileiros. Pelos brasileiros. E pelos argentinos. Pelos argentinos é bem diferente. O lado argentino já tem essa cultura da pesca esportiva há muito mais tempo. Preserva os rios deles, existem legislações. É engraçado porque a gente está em um lugar onde o rio pertence aos dois, né? Aos dois, aos dois. Mas nós vamos falar mais sobre isso, as diferenças culturais e também de legislação. Porque é engraçado, né? Na Argentina, não sei se você sabe, a questão do meio ambiente e turismo, eles estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Olha que interessante. Eu acho que isso é uma grande diferença porque normalmente são opostos, né? E um puxa pra um lado, outro puxa outro. O que eles fizeram na Argentina? Botaram embaixo do mesmo guarda-chuva. Ou seja, resolvam entre vocês aí dentro, legislem pra que todo mundo, pra que a coisa possa andar, entendeu? Isso traz muita coisa pra comunidade, né? O próprio pescador, ribeirinho, o pessoal que vive do rio, ganha muito mais que o turismo cuidando do rio. O dourado é um caçador visual. Mas tem os outros sentidos, desde o olfato e as linhas laterais, né? É um salmão, né? E ele percebe essa... é um radar dele, né? E por isso que às vezes é muito mais produtiva a pesca com a isca viva. Engraçado, porque a gente fala de olfato, aí as pessoas falam, ah, como é que vai sentir o cheiro na água? E assim, o cheiro é um estímulo químico. E ele pode... é só porque a gente tem as nossas células no nosso nariz que percebem essa informação, mas em outros animais funciona completamente diferente. Pode ser uma antena, pode ser um barbilhão. São também receptores, né? Dessas sensações químicas. Como se fosse um olfato. É, é um olfato, né? É um olfato, só que não é pelo nariz, né? Você não sente cheiro. O peixe tem narina, mas ele não respira pela narina. Ele respira pelas guelas. Você pode ver que tem uns furinhos ali, entendeu? Bora lá, então. Vamos pegar um pra mostrar. Vamos, vamos. É o que a gente deseja. Mas a pescaria é sempre assim. Você nunca sabe o que pode acontecer. Um amigo meu, Aldo, ele diz o seguinte, é uma frase muito boa. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Tamo junto, Aldinho. Esse é o ponto escolhido para começar a nossa pesca. As iscas são escolhidas e arremessadas ao rio. Agora é só ter aquela paciência de pescador. Todos vão pescar hoje, ou pelo menos vão tentar. É, realmente parece não ser hoje o dia em que vamos ter o nosso encontro com os dourados aqui no sul do país. Pena, mas a pescaria não é só pegar o peixe, mas sim curtir a paisagem. Já que nem o dourado e nem o pintado quiseram se mostrar, o nosso guia nos presenteou com esse assado sensacional. O bom é que você se divertiu, isso que é importante. Você está rindo o tempo todo, Adriano também, entendeu? Você pegou alguma coisa? Nada, você pegou alguma coisa? Sol, né? Pegamos alguma coisa? Pegamos. Não. Não, de peixe não? Não, mas a gente teve uma experiência aqui no Uruguai maravilhosa. Cara, no Rio Uruguai, que eu estou querendo dizer. É maravilhosa. Olha esse lugar que a gente está. A experiência é isso. O peixe, ele é consequência da experiência, na minha opinião. A experiência é estar num lugar como esse, passar um tempo, dar risada com pessoas que você gosta. Isso é a experiência da pescaria, cara. Exatamente. Não é verdade? Não é? Eu acho que o pescador, ele aos poucos, ele está... Claro que ele quer o peixe, ele busca o peixe, ele quer a experiência. Eu acho que o pescador que vem agora aqui, ele entendeu o privilégio de estar num lugar como esse. E que lugares preservados assim, fazem a diferença. E quanto mais a gente preservar o peixe, mais peixe a gente vai ter para se divertir. A gente não teve a oportunidade de pescar um peixe pelas pressões do ambiente. Quero fazer aí uma referência ao Pantanal, que eu conheço desde criança. Tinha dourado, sumiu dourado. E agora com as medidas legais, restritivas, o dourado voltou. Eu tive a experiência de pegar um dourado numa isca feita para piranha, que era carne, numa varinha de bambu. No Rio Miranda. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender. O valor que movimenta o turismo de pesca esportiva. Esse é o novo valor do peixe. Não é aquele que a gente frita em casa e você compra por 5 reais no mercado. É o novo valor do peixe. Perfeito. É isso? É isso aí. Eu acho que existem tantas maneiras da gente desfrutar de um ambiente desses, né, Richard? A pesca é uma delas, mas a oportunidade de conhecer o local, de ver uma cultura diferente. Isso tudo vem junto com o turismo e a pesca esportiva é parte disso. É isso. Ela não é todo o turismo esportivo da nossa região ou de outras regiões. Ela é uma parte do turismo, né? E a gente tem que aproveitar isso. Você sabe que bicho é furão? Sei. Já viu? Já vi. Tem aqui? Tem. Tem? Tem. Tá. A gente vai conhecer de perto agora que bicho é o furão. Quando você pensa em furão, tem o furão que veio da Europa, tem o furão nosso. O que eu estou falando é o nosso furão silvestre. Você conhece? A gente vai conhecer agora. Bom, como prometido, saímos daquele sol. No Rio Uruguai, muito lindo, muito bonito. Eu fiquei devendo para vocês o peixe. Fiquei devendo um bicho. Mas situação resolvida. A gente fez contato aqui. Em Uruguaiana, esse jovem aprendiz de veterinário, né? Que é estudando. É aprendiz de veterinário, não é isso? O Ivan, ele é fiel depositário de um bicho que a gente tem poucas chances de encontrar normalmente porque é um cara que é baixinho, achatadinho, ele gosta de cavar, vive em tocas embaixo de buracos, de pedras, de rochas, de árvores. Enfim, não é um cara que você vê, não é um cara muito comum. Tanto é verdade que poucas pessoas conhecem e confundem ele com um outro sujeito que é importado e que muita gente tem como pet. Eu estou falando deste cara aqui, o nosso furão brasileiro. Ih, menina, falei, quem é esse cara aqui de cheiro novo? Eu quero explorar. Cheiro novo, eu quero explorar. É uma menina? É uma menina. M. A M. Cara, que linda, meu bicho, sensacional, sensacional. É um mostelídeo, né? Então é um bicho que é parente da lontra, da ariranha, da irara, né? É um bicho que tem esses bichos compridos, meio desarticulados, entendeu? E essa ela é cinzentada. E olha lá, já quer achar um buraco para desaparecer. A cinzentada em cima e totalmente preta no ventre. Ah, que coisa. Então é difícil a gente ter isso, especialmente a interação com os caras. É assim, porque é um bicho que assim, ele já deu uma mordidinha, mas é normal, faz parte. É um mordidinha de brincadeira. É um mordidinha de brincadeira? Sim, mas é que como eu sou meio ressaviado, porque eu conheço esses bichos, eles são... Eles são agressivos. Não, são agressivos. E eles trabalham em conjunto, e vem o grupo, né, para cima de você, cara. Eu quero conhecer primeiro um pouco da história de como esse animal parou aqui. Ele não está com um pet, ele é um animal que... A mãe dela foi atropelada na lavoura e o senhor e a filha dele, que estava com ele, e pegaram e cuidaram dela um tempo, por medo até do Ibama e de ser preso, por não... Até porque não pode. Não pode, não pode. Infelizmente até a legislação não permite, você resgatou, né, mas você tem que levar até... Mesmo se resgatar na BR, atropelaram na BR, pegar tem que entregar na PATRAN. Tem que entregar na... E aí... A PATRAN é a Polícia Ambiental aqui? A Patrulha Ambiental, que é o Braço Verde da Brigada, que é a APM. E aí ele, com medo de ser preso e tal, ele conversou com a gente, conosco, assim, eu e um veterinário, que é o da Clinivet, que é onde eu fazia estágio. E aí ele começou a conversar com a gente, se a gente conhecia, se sabia, se dava cadeia, e a gente disse que sim. E aí ele disse que ia soltar no mato. E eu disse, cara, depois dela já estar doméstica, assim, se tu soltar no mato, ela morre. Não, não tem condição, morreu. Ela não sabe se alimentar. Foi criado na mamadeira, o cara... Ela não sabe se alimentar, ela não sabe se defender de predadores e tudo. E aí, então, aí ele ficou com medo e eu disse, cara, leva a Ana Patrulha com uma entrega voluntária, que vai ser tranquilo. Aí ele, não, porque eu vou entregar, eu vou largar no mato. Eu disse, cara, então me entrega ela aqui. Aí ele levou ela a Terinho. Vocês têm uma ONG, né? Nós temos a ONG, é o Robinho. Vocês são bichos, vocês gatos, cachorros, gatos e colocam para adoção e tal. É, a gente trata, normalmente, quando estão com sarna ou estão doentes, pata quebrada, a gente trata eles e... Coloca à disposição. À disposição. Até é bem difícil a adoção em algumas vezes, porque a maioria das pessoas que vêm para adotar ou quer de raça, quer bonitinho, ah, não quer um que está judiadinho, ah, perdeu uma pata, não quero. Ou querem para dar para uma criança brincar, que também não é o que a gente aceita. Já gravamos esses animais em vida selvagem, em parques e tal, em parques profissionais, que eu lembre, mas eu tive um encontro num zoológico que tinha uma família de furacão, de furões e se liga, o que que rola ali? E quando a gente falou a primeira vez, você falou assim, ah, ele, o pessoal confunde, né, o furão com outro furão e aí eu, assim, eu vou expressar... E o gambá também confunde. Não, confusão, as pessoas não conhecem os bichos brasileiros. E eu, às vezes, vejo uma situação como essa e esse aqui é um animal silvestre porque ele nasceu in situ, né, nasceu na natureza, não? Agora, a oportunidade que a gente perde no Brasil de ter os nossos bichos, ao invés de trazer bicho de fora, os nossos bichos sendo criados legalmente pra que vira um pet, pra que você, inclusive, tenha um banco genético, você tenha uma possibilidade de ser algum desastre, apesar de que é um bicho muito bem distribuído esse, né? Você não corre na Amazônia esse cara aqui, Nordeste, Centro, Oeste, Sul, vai até lá embaixo, Chile, Bolívia, vai até o Sul da Argentina, então é o mesmo bicho, né? Mas por que não criar o próprio animal nosso ao invés de trazer ele de fora, né? Olha, é um bicho interessante, é um bicho... É, porque às vezes o que a gente traz de fora, ele acaba escapando do cativeiro ou do local, da casa e acabando... Muitas espécies podem ser até invasoras, enfim, algo passava... Mas assim, um bicho que é nosso, olha que coisa, e ele gosta de você, né? Ela gosta. Bom, bela oportunidade que vocês tiveram, né? Conta um pouco da dinâmica dela, assim, o que que ela faz, como que vocês cuidam dela, o que que ela come, porque é um bicho que come de tudo na natureza, né? Não, ela é estritamente carnívora. Não, sim, mas come de tudo, assim, quando eu digo de tudo, isso é importante falar, é carnívora, né? Ok, mas eu tô dizendo que, assim, na natureza ela come ovos, ela come outros roedores, ela pode comer aves, ela pode comer, assim, de tudo que eu digo, né? É anfíbio, serpente, é um bicho, assim, que tem um amplo cardápio. Aqui, nós, em casa, a gente sempre... Eu tentei fazer, dar rara, coedor, mas... Coedor, pintinho, não, porque ela é muito mansa. E assim, a gente dá carne, a gente pega tirinhas de carne e aí faz um pouquinho, ah, engancha num ferrinho pra ela tentar pegar, ou engancha num coisinho cru. Por causa que ainda proteína, que tem mais proteína pra ela. Um pouquinho de guisado, assim, pra ter um pouquinho de osso também. Ovo, a gente... Ela pode comer até a própria ração do furão, que tem ração de furão. É, é que aqui na nossa região é muito difícil. É difícil de encontrar. E o frete acaba sendo meio caro. Eu acho que só tem uma empresa no Brasil que fabrica. É, então, às vezes, é difícil acesso. Daí, a gente intercala com um pouquinho de ração e a gente suplementa ela com a Minomix também. Que foi a... Até que, tipo, no início, como nem eu conhecia, nem ele, porque nunca a gente viu. Aí quem ajudou bastante foi o projeto Montes da Santa Catarina. Ah, sim. Isso é um ótimo, quer dizer. Aí a veterinária deles me falou. Ela que fez a alimentação meio que pra nós. E uma amiga minha, sou tecnista da faculdade. Aí a gente dá um ovo. É muito, ovo é ótimo. Um ovo, a gente dá um ovo no dia, alguns filézinhos de carne. E ela adora o ovo. Ela ama. Amo. E a gente mistura um pouco de... Todo misturou de ovo. Amo, amo, amo. Mas ela prefere carne. Ultimamente ela anda meio que recusando o ovo. Ela está meio enjoando de ovo. Ih, rapaz, cara. Põe o dedo aí, põe aí, mano. Ela tem ciúme no dedo. É lógico. Não, mas ela não mordeu forte. É só pra... É, só pra chegar pra lá. Mas é, mas fez um barulho. Foi aterrorizador. Não, é. É que ela é muito ciúmenta comigo. Eu que ensinei ela a caçar e não sei o quê. Então não adianta. É mãe e ela tem que proteger. Não, e roupa da gente, que a gente já perdeu roupa pra ela. Que ela... Corrói tudo. Corrói tudo, corre tudo. Não, ela é totalmente assim. Ela tem muita energia, ela corre muito, ela brinca muito. E aí se ela vê alguma coisa que ela está afim, ela rasga, destrói. Pode acontecer de saírem à noite, de um a cinco, é dois a cinco filhotes normalmente, que crescem rápido aí. Eles não são de grupos familiares, como a ariranha, por exemplo, né? Mas quando tem o casal, os filhotes crescem rápido, ainda ficam com o pai e a mãe. E aí parece que tem um grupo grande, ficam, sei lá, cinco caras do mesmo tamanho, mas são normalmente caras de hábitos mais até meio solitários, se encontram na época que vão reproduzir. Me falaram que ela está agitada, até meio que está no cio, né? Esse é o nosso furão. É que nem quando a gente fala em lobo, os caras lembram o lobo cinzento. É lindo o lobo cinzento? Mas o nosso lobo é um lobo elegante, espetacular, que é o lobo guará. Então a gente tem que começar a reconhecer os nossos bichos, a gente tem que começar a estimular a reprodução dos nossos bichos, daqueles que podem ser eventualmente um pet, ao invés de a gente importar. Eu sou totalmente favorável disso. Aliás, eu trocaria. Hoje não, porque a gente tem tanta restrição que a gente vai perder uma exótica e já não tem a silvestre. Então eu fico sem. Eu sou defensor, eu acho que as pessoas não têm que se afastar dos animais. Eu acho que os animais podem ter uma vida doméstica adaptada para aquilo, não precisam ser só selvagens. Eles podem ter uma vida adaptada às condições domésticas, vão ser felizes se tiverem pessoas que entendem como cuidar deles. porque senão nem cachorro tem que estar na mão da pessoa. Se não tem condições de cuidar, não entende como é, melhor não ter o bicho, entendeu? É só isso que eu vou falar. Perfeito? Perfeito. Meu, que bela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Se vocês forem aqui da região de Uruguaiana, que é difícil falar da região de Uruguaiana, porque em Uruguaiana só tem Uruguaiana, né? Só tem Uruguaiana. A Alegre está o quê? 140 quilômetros daqui. É, por exemplo, eu falei aqui, vocês não são tão longe, porque longe é um lugar que não existe, né? Dependendo do ponto de referência. Vocês estão afastados de tudo. Vocês estão muito afastados. Vocês estão isolados aqui. É, o único lugar perto é a Argentina. É, só os irmãos, os irmãos. Na descrição do vídeo tem dois contatos. Hoje, do nosso amigo Tiago, pescador, se você vier para essa região, venha pescar, é legal, além de conhecer, o pessoal só vem para o free shop, vai pescar. Aproveita que você está aqui, vai dar uma pescada. Procura o Tiago, na descrição do vídeo tem o link dele. E tem também, dá um bicho que, se quiserem adotar um cachorro aqui nas redondezas... Só nos chamar aqui o tamanho, cor e tudo. Tudo, vamos lá. Tem de tudo. Tem de tudo aqui. Ok. O Brasil é um país encantador. E os pampas se abriram para a gente de uma maneira maravilhosa. E eu me encantei com esse bioma. Vamos ver na próxima vez, se a gente volta com mais sorte para encontrar o dourado por aqui. O Brasil é um país encantador.